Boa noite, tudo bem? Eu sou assim, eu sou bagunçado mesmo. Vocês estão bem, gente? Estão felizes? Estou muito feliz de estar aqui. Vou me apresentar de novo, porque eu sempre pulo essa parte. Eu esqueço, a Etiane falou, não esquece de se apresentar. Eu sou o Alessandro Matos, sou casado com a Cristiane, que está ali. Obrigado. Nós estamos lá da igreja One São Paulo. Fazemos parte da liderança da igreja One São Paulo. A gente está morando lá há dois anos, dois anos e meio quase. E a gente foi para lá, daqui de Campo Grande, por uma palavra de Deus. E a gente tem perseverado nela. A gente tem sido fiel, que o Senhor nos chamou. E eu queria compartilhar com vocês hoje, queria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos 8. Estou muito feliz que aqui hoje tem família, tem amigos. Estou feliz de ver vocês. Eu queria... Eu queria... Eu queria falar de algo com vocês. Nossa, o retiro está chegando, hein, gente? Essa contagem regressiva aí dá uma tensão, né? Eu queria compartilhar com vocês que não é uma coisa... Não é uma coisa que a gente está... Uma inovação, uma parada nova, uma nova revelação, alguma coisa interincada no meio da escritura que ninguém nunca tinha visto, mas nesses dias eu tenho procurado me ater ao que é fundamento. E o que eu quero fazer hoje é simplesmente deixar que a palavra, onde ela mesma, em Hebreus 4, vai se chamar de... Paulo vai chamar de espada de dois gumes, mais afiada, mais afiada que uma espada de dois gumes, capaz de separar a alma de espírito juntas de medulas. A palavra, ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Então hoje, eu vi um pregador falando uma vez, que um pregador, ele tem que ser... Ele tem que fazer muita força para fazer uma pregação ser tediosa. Ele tem que fazer muita força para fazer com que a palavra de Deus, que nela mesma está escrita que ela é viva e eficaz, se torne uma palestra tediosa. O meu papel principal hoje aqui, que eu quero fazer, é sair da frente das escrituras para que essa espada de dois gumes penetre no lugar mais fundo do seu coração. A gente... Eu pensei em várias coisas que a gente podia conversar aqui hoje, e... Eu creio que o Senhor, Ele quer fazer algumas coisas. Eu estou com a sensação que a qualquer momento eu vou estar pregando ali. Na verdade, eu queria estar pregando ali. Mas... Vamos lá. Vou dar uma bagunçada no culto de vocês. Pode ser? Bota o púlpito lá do nada. Eu creio que o Senhor vai fazer... Coisas aqui hoje específicas na vida de cada um. Eu tive algumas impressões quando eu cheguei aqui. Mas eu quero principalmente que nós nos apaixonemos pelo Espírito Santo, pelo simples poder da palavra fluindo como um rio de águas vivas. A gente não precisa de nada mais especial do que a palavra de Deus. A gente não precisa de nenhum plus, nenhum adendo à palavra de Deus. A gente não precisa de nenhum passe de mágica a mais do que a palavra de Deus. Todo o mover do poder de Deus e o mover profético, eles estão dentro de uma moldura que se chama a profecia bíblica. Que é esse livro aqui. Então, tudo que o Senhor for falar com você especificamente hoje, se os segredos do seu coração, como está escrito lá em 1 Coríntios, quando ele fala a respeito de alguém que chega numa reunião e não conhece Jesus, e nessa reunião existem pessoas profetizando, e os segredos do coração daquela pessoa, de repente, são expostos, e ele cai de joelhos porque reconhece que o Senhor está presente ali. Ou seja, a atenção na reunião não foi para quão bem as pessoas profetizavam. A atenção na reunião não foi para quantas palavras essas pessoas profetizavam, mas porque havia profecia, havia palavra, havia poder do Espírito naquela reunião. Os segredos do coração de alguém foram revelados e aquela pessoa reconheceu que Deus estava presente ali. Nós, aqui hoje, estamos reunidos ao redor da presença de Deus. Ele não é um Deus morto, Deus não é um Deus distante, Deus não é um Deus que criou todas as coisas e abandonou o que Ele criou às suas próprias custas. Sabe, às vezes a gente olha para Deus e a gente até reconhece Ele como Criador, e a gente até nominalmente consegue se colocar como alguém que conhece a Jesus, ou como alguém que pertence a Jesus. Mas quando nós olhamos para a nossa prática diária, ou até mesmo para a nossa vida da igreja, nós não contamos objetivamente com Deus que está presente. Amigos, Deus não criou você e disse, Ide, ide e se virai. Estou indo, tá? Daqui a pouco a gente vai, vai chegar em algum lugar, vai ficar legal. O que significa U mesmo? Legal. E para cima, up. Legal. Tiane, se eu viajar você me ressenta, tá bom? Quando Paulo, ele vê, ele chega nos Gálatas, e ele olha para os Gálatas e fala assim, Quando foi que vocês foram enfeitiçados? Ó Gálatas, insensatos, quem vos enfeitiçou de partirem do Evangelho que eu preguei para vocês para um outro Evangelho? Amigos, o Evangelho ele permanece sendo o mesmo, e o propósito de Deus permanece sendo o mesmo. O desejo de Deus é habitar na sua criação com aqueles a quem ele tem chamado. O propósito de Deus não mudou depois que o homem caiu, depois que o pecado entrou. O propósito de Deus continua ainda sendo expor a sua criação ao que existe de mais precioso, ao que existe de mais digno, ao que existe de mais glorioso, ao que existe de melhor, ao que existe de mais, que gera mais satisfação, que gera mais contentamento, que é a própria presença de Deus. E nós não podemos nos satisfazer, nós não podemos estar satisfeitos com aquilo que o Senhor colocou ao nosso redor, por mais incrível que isso aparente, porque o que é realmente o centro da nossa existência, o motivo da nossa existência e o desejo mais profundo do coração do homem é a presença de Deus. Quando nós perguntamos na canção o que é que os anjos veem, que faz com que eles se prostrem, a gente está fazendo a pergunta e o júbilo que invade a sala, todos os lugares onde eu ouvi essa música sendo cantada, porque essa música, ela fala de Apocalipse 4, do trono de Deus, da presença de Deus, todos os lugares onde essa música é cantada, uma alegria, um profundo senso da presença de Deus entra no ambiente, porque essa pergunta, ela reflete a pergunta mais importante das nossas vidas. A pergunta mais profunda que a gente poderia fazer é, o que é que os anjos veem, que faz com que eles se prostrem? Porque a resposta a essa pergunta, é também a resposta mais profunda que nós poderíamos receber, porque o que faz com que os anjos se prostrem no culto celestial agora mesmo, não é alguma dádiva de Deus, não é algum presente de Deus, não é alguma coisa que está ao lado de Deus, não é o rio de fogo que corre do trono de Deus, não são as outras criaturas flamejantes ao redor do trono do Senhor, que agora mesmo, lá na casa de Deus estão adorando eles, mas eles se prostram diante da presença. O que é que os anjos veem, que faz com que eles se prostrem? A presença de Deus, a glória de Deus, a beleza de Deus. E cara, essa é a resposta mais profunda que a gente poderia receber, porque a gente passa a vida inteira procurando preencher o lugar que foi criado para ser preenchido, única e somente pela presença de Deus. Única e simplesmente pela presença de Deus. Eu queria antes da gente abrir em Romanos 8, que a gente passasse mais um tempo em contemplação ao Senhor, eu queria que você fechasse seus olhos. nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. E a fé E a fé E a fé O eu sou O eu serei O eu estarei E a fé Nós invocamos o teu nome nessa reunião E a fé E a fé Nós invocamos o teu nome O eu sou O eu estarei Deus o Pai O eu sou O eu sou O eu sou Amém. Amém. Yahvé. 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 Nós invocamos o Teu nome, Deus o Pai. Jesus, Deus o Filho. Nós invocamos o Teu nome, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Espírito Santo. Nos atrai a mesa, a comunhão do coração ardente nessa noite. A mesa da trindade, do Deus presente, do eu sou, eu estarei, eu estarei presente. Senhor, como é o Seu nome? Pergunta Moisés. Ele responde, eu sou, eu estarei, eu estarei presente. Espírito Santo, que é o Espírito de profecia, dá testemunho de Jesus nessa noite. Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso coração com sabedoria e revelação. Se o Senhor não nos mostrar quem Deus é, nós nunca saberemos por nós mesmos. Nós somos incapazes de ir até Deus. Nós somos incapazes de alcançar Deus. Deus, existe um grito no interior de cada um aqui nessa noite, porque é um vazio com o qual o ser humano nasce, Deus. Nós nascemos fome, nós nascemos desejo. Desejo pelo Senhor e nada pode suprir, nada pode ocupar esse lugar. Espírito, amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, Espírito Santo. Mostra a glória de Deus que brilha na face de Cristo. Nenhuma das nossas estratégias, nenhum dos nossos métodos, nem a nossa maior força de vontade é capaz de mostrar a glória do Pai que brilha na face de Cristo. Abre os olhos do nosso entendimento, Espírito. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Até chegar nesse momento do capítulo 8 de Romanos. Romanos é um resumo do Evangelho. E o Evangelho é a boa notícia de Deus. E é a respeito disso que eu quero falar hoje. Mas até chegar a esse ponto, no capítulo 8 de Romanos. Se a gente for em Romanos 1, Paulo está falando a respeito da depravação do homem. E ele reforça isso até o capítulo 3. Quando eu falo depravação do homem. Eu estou falando que Paulo, ele está explicando como todo ser humano nasce mal. E ele nasce alheio de Deus. Ele nasce longe de Deus. Como Davi escreve no Salmo 51, versículo 14. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não está falando que o nascimento dele especificamente foi em pecado. Ele está se referindo aqui. Todo o ser humano. O tipo de criatura chamada humanidade. Nasce má. Nasce rejeitando a Deus. Nasce não querendo a Deus. Nasce achando Deus tedioso. E mais do que isso, se opondo a Deus. Paulo em Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Principalmente em Romanos 3. Ele fala como o ser humano, ele não simplesmente tem uma antipatia a Deus. Ele é indiferente a Deus. Mas o ser humano, ele nasce inimigo de Deus. Efésios vai ressaltar isso. Em Efésios 2. Paulo vai falar que nós. Cristo morreu por nós. Quando nós ainda éramos fracos. Mas no capítulo 2 de Efésios fala. Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Amigos, a minha pergunta para vocês. É, o que pode um morto fazer? Alguém que não tem vida no seu corpo. O que essa pessoa pode fazer? O que ela pode fazer por si mesma? O que ela pode fazer em direção a Deus? O que ela pode fazer? O que ela pode fazer? Nada. Nada. E ele avança no capítulo 4. Ele começa a explicar a esperança da nossa salvação. Ele desenvolve isso no capítulo 5. Mas no capítulo 7 de Romanos. Esse livro tão importante da Bíblia. Paulo, ele leva a gente às últimas consequências. Paulo, ele começa a falar numa linguagem em primeira pessoa. Ele começa a falar dele mesmo. E ele começa a falar do absoluto. A absoluta angústia que ele experimentava. E o motivo da angústia de Paulo é resumido no final do capítulo 7. Quando ele fala lá no versículo 24. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está falando a respeito dele mesmo. E gente, deixa eu falar aqui. Não é o Alessandro falando a respeito dele mesmo. Não sou eu falando a respeito de mim mesmo. É o apóstolo Paulo. Ele escreveu a maior parte do que a gente chama de Novo Testamento. Ele foi o primeiro homem a fazer viagens missionárias. E evangelizou desde Jerusalém até lá no meio da Europa. Nos Balcãs. Plantando igrejas onde não havia. Onde ninguém nunca havia ouvido falar que existia alguém chamado Jesus. E ele olha para si mesmo e fala miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O que Paulo está perguntando é quem vai me livrar? Quem é capaz de me livrar dessa angústia que eu tenho? E ao mesmo tempo em que eu tenho noção da minha realidade. Eu tenho noção da minha incapacidade. Eu tenho noção da minha impotência. Eu tenho noção de quão limitado. De quão fraco. Quão eu sou pó. E ao mesmo tempo eu ouvi. Eu ouvi falar que existe um Deus. Eu ouvi falar que. Deus enviou o seu filho para morrer por mim. Quem me livrará desse paradoxo? Quem me livrará dessa angústia? E o versículo 25 do capítulo 7 fala. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E nesse contexto a gente entra no versículo que a gente leu do capítulo 8. Que é. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que a realidade contida nesse versículo ela é dupla. Vocês estão comigo gente? Eu sou carente. E eu sou duã. Daí redobra. O que eu estava falando? Ah tá. Olha aqui. Existe uma realidade dupla nesse versículo 1 do capítulo 8. Que é. Se nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. O contrário também é verdadeiro. Existe uma condição aqui para que não haja nenhuma condenação. Existe uma condição a ser cumprida. Existe um lugar a ser ocupado aqui nesse versículo. E o lugar a ser ocupado aqui é em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a dupla realidade desse versículo é. Que existe condenação para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Sabe como é o nome disso? Evangelho. Sabe como é o nome dessa notícia dupla aqui? É a boa notícia de Deus. O próprio livro de Romanos lá no capítulo. Versículo 2, versículo 4. Vai falar que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Amém? Vocês lembram desse versículo? E o que a gente pensa é que. Nossa, Deus. Ele é um ursinho carinhoso. E ele é tão bom. Ele é tão bonzinho. Que no final de todas as coisas. Ele vai dar um jeito de botar todo mundo para dentro. E ele vai falar assim. Gente, esquece isso aí. Ó. Sabe, sabe. Esquece, gente. Está tudo certo. Vem todo mundo. Não importa. Não, mas eu. Eu, eu, eu. Eu nem gosto de Jesus. Quanto mais ter vindo a Ele para ser salvo. Mas, gente, esquece isso aí. Pode vir todo mundo. E a gente considera a bondade de Deus. Como se Deus fosse bonzinho. Mas, amigos, Deus é bom e não bonzinho. E a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Isso é complementado por uma realidade lá em Romanos 11. Que fala, considerem a bondade e a severidade do Senhor. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Porque ela entra em contraste com a nossa maldade. E, amigos, pensem num juiz. Que ele está colocado num lugar para julgar um crime. E um criminoso, ele foi lá e matou alguém querido seu. Ele matou alguém da sua família. E esse cara é preso. Ele é levado na frente desse juiz. E o juiz é um juiz muito bom. Ele é um juiz muito bonzinho. E ele fala o seguinte. Esquece tudo isso aí e libera esse cara. Esse juiz, ele seria pior do que o assassino. Porque ele tem nas mãos dele a capacidade de exercer justiça que nós não temos. Mas ao invés de exercer essa justiça que seria punindo esse assassino. Executando o que realmente seria justo. Ele simplesmente libera ele. Deus não é um juiz corrupto. Deus não é um juiz desviado. Deus, ele é o justo juiz. E ele não pode. A escritura fala que os olhos de Deus não podem contemplar o mal. E aqui a gente entra no nosso maior paradoxo que é. Ale, você acabou de falar. Que nós caímos. O pecado entrou na humanidade. Não somente na humanidade, mas em toda a criação. Como a gente vai ver em Romanos 8. E como Deus não pode contemplar o mal. Como eu posso me achegar a Deus. Como eu posso agradar a Deus. Como eu posso pertencer a Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe um lugar chamado em Cristo Jesus. Não pertinho de Cristo Jesus. Não simpatizante de Cristo Jesus. Não militante de Cristo Jesus, mas em Cristo. Em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo. E aqueles que estão em Cristo. A notícia é. Não existe mais condenação. Porque o único que poderia te condenar. Morreu no seu lugar. Para que fosse tanto o juiz justo. Quanto o justificador. Sofrendo a pena. Que nós deveríamos sofrer no nosso lugar. E simplesmente saber dessa realidade cognitivamente. Ou com decorar essa realidade com a minha mente. Não é o que a escritura quer dizer. Quando fala de estar em Cristo Jesus. Está falando de vir a Cristo para ser salvo. Com tudo o que eu sou. E com tudo o que eu tenho. E submetendo o que eu acho de certo e de errado. A um Senhor. Porque a minha vida não me pertence mais. A minha vida foi comprada. E agora eu não sou meu duas vezes. Porque primeiro. Ele me fez. Ele me criou. Quando eu ainda era uma substância sem forma. Na barriga da minha mãe. Ele me viu. E Ele me fez. E segundo. Ele me comprou. Aqueles que estão em Cristo. Foram salvos da ira de Deus. Mas o próprio Paulo. Que escreve Romanos 8. Em Tessalonicense. Ele vai escrever que existe um dia. Reservado. Onde Deus. Vai vir. Destruir. Esmagar a cabeça da serpente. De uma vez por todas. Ele vai vir reverter. Os efeitos que o pecado causou na humanidade. E na criação. De uma vez por todas. O último Adão. Que é Jesus Cristo. Vai. Restaurar o caminho de volta ao Éden. Mas. Antes desse dia. Paulo chama. Um tempo de. Ira vindoura. E aqueles que não são salvos. Da ira vindoura. Estando em Cristo. Permanecem alvos da ira vindoura. Amigos. Eu preciso anunciar isso aqui. Primeiro. Porque é o evangelho. E o evangelho não precisa de maquiagem. E ele não precisa da minha estratégia de marketing. Segundo. A gente precisa estar consciente da realidade que está presente num culto como esse. Ou frequentar uma igreja boa como essa é. Não faz de você um filho de Deus. Se submeter a uma denominação qualquer que seja. Para que você se sentir melhor. Para que você goste mais do culto. Não vai fazer você. Um filho de Deus. Porque como diz C.S. Lewis. Ir no McDonald's não faz de você um hambúrguer. Você precisa ter a sua natureza trocada. É necessário nascer de novo. Versículo 2. De Romanos 8. Porque. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Livrou você da lei do pecado e da morte. Aleluia. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Isso Deus fez. Enviando o seu próprio filho. Em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado. E assim. Deus. Condenou o pecado na carne. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Que não vivemos segundo a carne. Mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne. Se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito. Se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é. Morte. Mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é. Como está aí na Bíblia de vocês. Fala mais alto. Inimizade. Tem alguém que está diferente? Alguma versão diferente? Todo mundo de NAA. Que legal. Porque a inclinação da carne é. Inimizade contra Deus. Cara, isso aqui é muito forte. Porque a inclinação da carne é. Inimizade contra Deus. Pois não está sujeita a lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne. Não podem agradar a Deus. Pausa aqui no versículo 8. Paulo, ele começa a fazer essa divisão que a gente está falando. Lembra? Lembra que eu comecei falando do que está escrito em Hebreus 4. Que a palavra de Deus, ela é. Mais afiada que um espado de dois gumes. Todo mundo sabe o que é um espado de dois gumes? Quem não sabe o que é um espado de dois gumes? Todo mundo sabe? Vou explicar. Porque com certeza tem alguém que não sabe. Já ouvi gente falando, o espado de dois legumes. Que é uma espada, é uma faca específica, né? Você corta cenoura e batata. A espada de dois gumes. Sabe a tramontina que você corta carne? Então, ela só corta para cá, né? Se você passar assim, ela corta? Não, a espada de dois gumes, ela corta para cá e para cá. Ela tem dois fios. Então, minha avó Chica, que mora aqui no Pedrociã, que afia a faca dela, na pedrinha de amulada, ela lá afiaria aqui e afiaria aqui. Tá bom? Obrigado. E fala que a Bíblia, a palavra de Deus, sendo essa espada de dois fios, de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas. O sentido que o autor de Hebreus está falando é que ela divide coisas que, na teoria, são amalgamadas, indivisíveis. Alma e espírito, junta e medula. E o texto fala que a palavra é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E esse julgar aqui é discernir, separar os pensamentos e os propósitos do coração. Ele vem dividir. Amigos, quando a palavra de Deus nos é anunciada, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando, pelo Espírito, essa palavra, que é viva e eficaz, chega nos seus ouvidos e alcança o seu coração, ela começa a dividir o falso eu, a inimizade contra Deus, daqueles que querem agradar a Deus. Ela faz morrer essa velha natureza que a Bíblia chama de inimiga. Cara, não é... A Bíblia não está falando aqui, o capítulo 8 de Romanos, não está falando de um inimigo político, não está falando de uma desavença sua, não está falando de uma treta de colégio, está falando de inimizade contra Deus. Isso é desesperador. Se Deus é meu inimigo, quem poderá me socorrer? Nem mesmo o chapulim colorado. Colorado. E Paulo começa pela palavra, e a atuação, e o poder do Espírito, que atuam agora mesmo nos nossos corações. Bota a sua mãozinha no seu coração. O Espírito Santo está agora mesmo atuando no interior de cada filho de Deus aqui. Mas como eu disse, podem haver pessoas aqui que não são filhos de Deus. Sim. Todo mundo é filho de Deus, né meu filho? Não. Mas o Espírito Santo também está atuando em você, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, iluminando os olhos do seu entendimento, para que você veja a glória de Deus que brilha na face de Cristo. Versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Fala comigo, habita. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, vive e ficará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vamos lá. Agora é a hora. Vamos lá. Está filmando? Volta aí. Arruma? Está bom. Ah, é? Então estamos em casa. Não é ruim, não? Ah, então vamos. Vamos fazer o trabalho completo. Eu desci, o irmão vai descer o público para mim. Espírito Santo. Gente, a gente acabou, nós acabamos de ver. Mano, obrigado. Nossa, eu estou em casa agora, gente. Estou muito feliz. Muito feliz. Eu até me perdi de júbilo. Nós acabamos de nos deparar com o desespero de pessoas que são inimigas de Deus. E a razão disso é porque não vieram, não estão em Cristo, não vieram a Cristo para ser salvos, para ser amparados pelo sangue que Jesus derramou na cruz. E agora, Paulo, ele parte para um outro extremo. Ele começa a falar que existe a possibilidade do Espírito Santo habitar dentro de mim. Amigos, como a gente pode ir de um extremo ao outro sem surtar? Porque o Espírito Santo não é o fantasminha camarada. O Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo, ele não é um poder. O Espírito Santo, ele não é uma criatura. O Espírito Santo é Deus. Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é o faxineiro do céu. Ele não é a menor pessoa da trindade. O Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai e tão Deus quanto o Filho. Tanto é que o versículo vai falar, ele começa no versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas o Espírito, mas o Espírito, se de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês. De repente, Paulo chama o Espírito Santo de Cristo. De repente, Paulo, ele chama o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade, de Jesus, a segunda pessoa da trindade, porque Jesus vai orar em João 17. Pai, faz eles um como nós somos um. Tu em mim e eu neles. O que eu posso fazer diante disso? O que eu posso fazer diante disso? Qual é a dimensão dessa graça de ter Deus habitando no meu interior? E aqui, a nossa cabecinha já maquina e já começa a pensar, então eu sou Deus? Não! E nós nunca seremos Deus. Isso que quer dizer o que nós cantamos no começo, que Deus é santo e o que é cantado diante do trono do Senhor 24 horas por dia pelos quatro seres viventes e 24 anciãos. que Ele é santo, que não existe ninguém como Ele, ninguém que se compare a Ele. Mas, além de Jesus até hoje ter um corpo humano como o meu, o Dele hoje é glorificado assim como o que nós vamos ter, mas Jesus envia o Espírito Santo que é Deus para morar no meu interior, para me fazer filho de Deus. Amigos, um anjo não poderia vir e resolver o nosso problema, um ser celestial muito poderoso não poderia vir e resolver o nosso problema, Cristo, Deus, encarnou em semelhança de homem, encarnou nessa humanidade, nasceu numa manjedoura, nasceu num coxo onde os animais comiam, viveu sem pecado, foi pregado numa cruz injustamente, ressuscitou o terceiro dia, passou 40 dias ensinando seus discípulos a respeito do reino de Deus, subiu aos céus diante dos olhos deles e a escritura fala que ele pediu ao Pai que enviasse o Espírito e numa reunião de 120 homens em Atos, onde não tinha sido dito a eles que duraria 10 dias, só foi dito esperem, esperem até que do alto sejam revestidos de poder e numa reunião com 120 homens, um som como de vento impetuoso começou a soprar e foram vistos sobre eles línguas como labaredas de fogo e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, agora o Cristo com quem eles caminhavam de mãos dadas, Jesus chama de Paracletos, o Espírito que é aquele que se coloca ao lado, Jesus não deixou seus discípulos órfãos, Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus e não só para os discípulos mas para todo aquele que confessa Jesus como Senhor, é muita coisa, mas eu digo que não é muita coisa de conteúdo, é muita afeição, é muita graça, é muito amor, amigos, hoje o Senhor não quer informar o seu intelecto, Ele quer trocar o seu coração, eu tenho a impressão que muitos de nós aqui, alguns de nós aqui, nessa reunião hoje, lidam muito bem com o Evangelho que toca o intelecto, lidam muito bem com o Evangelho que toca a ação, a prática, mas procuram ignorar o Evangelho que lida com as afeições, a pressão que eu tenho aqui, está tudo bem enquanto Deus está falando com a minha cabeça, eu estou lendo uns livros, eu estou aprendendo muita coisa, está tudo bem quando Jesus manda eu fazer alguma coisa, e eu faço um monte de coisa na igreja, mas quando Ele quer penetrar a casca dura das minhas emoções, não, 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 deixa isso de lado, quando essa espada afiada quer quebrar camadas e camadas de espiritualidade e teologia que a gente revestiu o nosso coração e talvez se travestiu de um falso ego, de um falso eu, Espírito Santo que é Deus está presente nessa reunião, está tocando afeições hoje, Romano 5 versículo 5 fala que o Espírito Santo derrama o amor de Deus nos nossos corações, há como uma cachoeira dos afetos de Deus caindo sobre nós hoje, o Espírito Santo e o Espírito Santo versículo 11 se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vive e ficará também o corpo mortal de vocês por meio do seu espírito que habita em vocês sabe por que eu estou falando isso? amigos, eu não quero não quero ser dogmática eu não quero bater martelo a respeito de pontos teológicos aqui mas existe uma mentalidade muito grega muito setorizada, dicotomizada que fala que separando muito alma, espírito, corpo e você é uma alma você tem um corpo e habita sei lá você é um espírito tem várias coisas mas o fato é que você é um corpo você é uma alma ou você é um espírito você é tudo isso e a gente pensa ai Jesus ele lida muito ele liga pro meu interior é o que eu penso por dentro é o que eu sinto por dentro o que eu faço com o meu corpo ou o que eu sinto nas minhas emoções isso ele não liga muito sabe? importa quem eu sou por dentro sabe quem dizia isso amigos? uma heresia do primeiro século chamada docetismo e o docetismo dizia vocês estão comigo? eu não vou demorar muito mais não o docetismo dizia que Jesus ele não encarnou Jesus a segunda pessoa da trindade que é Deus não se tornou homem mas ele só pareceu ter vindo como homem afinal como Deus poderia habitar na carne humana e o docetismo falava que aquele aquela imagem aquele 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 homem aquele retrato daquele homem pregado na cruz uma cruz romana ele não estava realmente pregado ele parecia estar pregado e você fala assim nossa que negócio nada a ver sabe o que começou a acontecer? as pessoas que ouviam essa heresia do docetismo no momento em que estavam sendo perseguidas e eram colocados entre a vida e a morte para dar a sua vida por Jesus falavam se ele não morreu numa cruz e só parecia ter um corpo humano então eu também não preciso morrer e eles negavam a Jesus e falavam importa o que eu sinto por dentro e essas coisas as heresias que a gente vê desde a história do início da história da igreja elas não desaparecem elas mudam de forma e amigos o que está sendo prometido nesses versículos aqui é que Deus ele se importa não só com o seu interior ou com o seu homem interior seja lá como você quiser chamar isso mas ele está se importando em um dia ressuscitar o seu corpo Ale, mas o que corpo quer dizer aqui nesse versículo? corpo quer dizer corpo você levantou o braço passou desodorante num axila num suvaco hoje esse suvaco vai ser ressuscitado amigos só eu tenho suvaco como o pastor Jean disse a gente veio às pressas de São Paulo porque a avó Maria a avó da Tiane mãe do do meu sogro irmão Renato ela faleceu e durante o velório depois que o pastor Jean falou eu fui lá dar uma palavra e a palavra que eu dei basicamente foi esse mesmo corpo que a gente está olhando a avó aqui esse corpo deitado tem vida se você mexer nele ele não não tem reação o espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai fazer a sepultura dela explodir e esse mesmo corpo que nós estamos vendo sujeito a desgraça da morte vai ressuscitar incorruptível e imortal pra nunca mais experimentar a morte e o que ela fez pra merecer isso Ale? nada ela confiou no amigo Jesus dela por isso Jesus amigos é o primogênito dentre os mortos e andando por aquele cemitério onde a avó foi sepultada eu fiz questão de ir olhando várias e várias lápides e tinham tinham adolescentes tinham crianças de 3 anos tinham crianças de 2 anos tinham pessoas de 100 anos enterradas ali e eu enquanto andava por aqueles túmulos eu eu pensava senhor quantas dessas sepulturas vão explodir no dia em que o senhor vier pra fazer com seus amigos a mesma coisa que foi feita com o senhor no terceiro dia depois da sua morte porque amigo se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa era a essa vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens se a sua confiança em Jesus é porque tu tá precisando de dinheiro pra desapertar você é o mais miserável de todos os homens se a sua confiança em Jesus é porque você quer resolver uns problemas na sua família você quer resolver um problema pessoal e depois que isso for resolvido é pra isso que Jesus serve você é o mais miserável de todos os homens porque a verdadeira vida começa na era vindoura a verdadeira vida começa quando o espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos ressuscitar também os corpos daqueles que vieram a ele pra ser salvos você não vai viver num lugar cheio de nuvem com anjinho tocando harpa passeando por aí num tédio eterno gente isso não é céu isso é tédio tédio eterno a bíblia não conta a respeito desse lugar isso não tá na bíblia nuvem arpa é um monte de anjinhos sabe aqueles anjinhos da bundinha redondinha lá renascentista Deus criou essa terra porque ele queria morar nela com a gente e ele vai ressuscitar o seu corpo porque o seu corpo foi criado pra viver aqui e mais ele vai glorificar o seu corpo porque o seu corpo foi criado pra viver diante da presença e esse aqui não aguenta esse aqui muitas vezes não aguenta lutar contra o pecado na mente contra o pecado nas emoções muitas vezes cede as tentações mas olha aqui ele nos dará um corpo glorioso semelhante ao que ele tem amigos essa é a esperança do evangelho vamos continuar que eu tô falando demais versículo 12 assim pois irmãos somos devedores não a carne como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne porque se vocês viverem segundo a carne caminharão para a morte mas se pelo espírito mortificarem os feitos do corpo certamente viverão pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai Abba Paisinho Pai querido Deus é o meu Pai Deus é o meu Pai Deus é o meu Abba Deus é o meu Paisinho querido isso pode parecer tão infantil né mas amigos maturidade não é independência a minha maturidade é continuar chamando Deus de Paisinho a nossa maturidade é pelo espírito que nos adota como filhos continuar chamando Deus de Pai o próprio espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus e se somos filhos de Deus somos herdeiros herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo se com ele sofremos nessa era para que também com ele sejamos glorificados na era vindoura eu queria poder ler o capítulo 8 todo mas eu quero ir lá para o versículo 31 para a gente encerrar que diremos então a vista de todas essas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou o seu próprio filho mas por todos nós o entregou será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem o justifica quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou melhor quem ressuscitou o qual está a direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação ou a angústia ou a perseguição será a nudez ou o perigo ou a espada como está escrito por amor de ti somos entregue a morte continuamente fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas essas coisas porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem anjos nem principados nem as coisas do presente nem as coisas do futuro nem os poderes nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe